Tudo isso é comunicação, cada vestimento, né, cada coisa que a pessoa está usando na cabeça, nos braços, o modo de se vestir, tem gente que é mais inibido, tem gente que é mais, né, meio louco, tudo isso é comunicação. Legenda por Sônia Ruberti Boa noite, professor, estamos aqui imbuídos de fazer o nosso trabalho, o trabalho que o senhor pediu, a gente está muito cansado, espero que termine logo isso, bem rápido, e a gente vai pegar e vai depois mostrar os produtos para a gente debater em sala de aula, ok? Beleza, valeu! Isso aqui é um exemplo de uma comunicação indicativa. Logo na entrada eles estão vendo que as pessoas entram e mostram as propagandas como uma coisa de indicar. Para as pessoas o que já é para ser consumido, as pessoas que estão patrocinando o evento. Um exemplo é a Kaiser. A Kaiser é algo que as pessoas já conhecem a cerveja, elas entram, já vejam a propaganda e ficam com aquela vontade de querer ir atrás da cerveja, porque também é a única cerveja aqui dentro que está mostrando, que está à venda aqui dentro desse lugar para as pessoas consumirem. Outro exemplo muito bom é o da Coca-Cola, uma marca já mundialmente conhecida, que quando estão vendo que na entrada eles já sentem com a cerveja de buscar a Coca-Cola para tomar. Outras coisas aqui, fora o exemplo da Kaiser e da Coca-Cola, é o exemplo das placas da Secretaria de Cultura do Estado do Amazonas. Eles entram e já sabem quem são as pessoas responsáveis de patrocinar esse evento. Boa noite professor, boa noite pessoal. Agora vou falar um pouco sobre os blimpes. Ali nós temos um blimp da Ultramóveis. Os blimpes são esses balões que ficam aparentemente flutuando, só que na verdade eles estão segurados por algumas estruturas de ferro embaixo. Nós temos outras inúmeras, outros blimpes, não só da Ultramóveis, mas nós temos também da Kaiser. Então é isso. Para que servem os blimpes? Os blimpes, como você pode ver, eles estão de uma maneira que não tem como ser obstruído a sua visão. E aí ele pode ser visto de qualquer lugar. Aqui nós estamos bombardeados de vários blimpes, desde cervejas até anunciantes de cretiários. Carnaval, como toda festa popular, tem os seus representantes, os grandes, as grandes marcas. Mas tem também aqueles microempresários que aproveitam o séptimo do ano para faturar um dinheiro extra. Assim como a minha colega vai explicar melhor aqui. Isso, nós temos os nossos ambulantes, aquelas pessoas que aproveitam a época do Carnaval para vender o seu próprio produto. Como os pessoal que vende as batatas, vende as pipocas, que vende outras coisas para se enfeitarem no Carnaval. Esse é um bom exemplo de publicidade. Estamos aqui com o professor Pedro Pascoal, da instituição Uninorte. Ele é gerente de marketing do TV em Tempo. E vai falar da importância aqui do seu trabalho aqui, conjunto com essa festa popular, que é o Carnaval. Pois não, professor? Bom, o nosso trabalho aqui, logicamente, é muito importante. Nós queremos dar a melhor cobertura do Carnaval de Manaus para o povo todo aqui de Manaus, do Amazonas. E quem sabe quem está vendo a gente de outros lugares também. Mas o mais importante é o trabalho que vocês estão fazendo aqui. Vocês estão vendo na prática o que vocês estão vendo em sala de aula. Aproveitem bastante. É isso aí. Sim, senhor. Valeu. Divirtam-se. Pois é, pessoal. Estou aqui com vocês aí, mandando uma luz perto para essa moçada aí da Uninorte. E aí, pessoal que está de boa. E olha, nesse Carnaval tudo é fantástico, né? É o pessoal que está vindo se divertir. Tem muita gente que está dançando. Tem muita gente que está trabalhando. E tem muita gente preocupada que está vindo aqui pela primeira vez que estão arrumando uma namorada. Fala para o nosso professor aí que a gente está aqui batalhando aqui. Como é o nome do professor? Alberto França. Alberto França, rapaz. Essa moçada está batalhando aqui, hein? Enquanto tu está sambando aqui, essa moçada está labutando, labutando, labutando. É isso aí, professor. Labutando para quebrar. Labutando para quebrar. Este samba que é misto de maracatu É samba de preto reino Samba de preto reino Este samba que é misto de maracatu É samba de preto reino Samba de preto reino La, 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 la